Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal. Infelizmente iniciamos esse Giro Mensal com nota de falecimento. Faleceu aos 58 anos o tecladista e gaiteiro João Vicente, integrante da banda Nenhum de Nós. Ele faleceu no último dia 26 de março. O músico estava em tratamento contra um câncer de rim. De forma inesperada recebemos a triste notícia do falecimento de Vinícius Neves do Stay Heavy. Quem não lembra do programa Stay Heavy que passava na extinta NGT? Vinícius Neves faleceu aos 45 anos, vítima de câncer de pâncreas. Profissional de marketing, comunicação, empresário, visionário, agitador cultural e fanático por heavy metal, Vinícius idealizou, produziu e apresentou o programa Stay Heavy durante muitos anos ao lado de sua esposa, Cíntia Diniz. O Stay Heavy começou em outubro de 2003 na Altv, emissora de internet que na época também era transmitida pela TV a cabo em São Paulo. No primeiro semestre de 2005, o programa foi indicado ao Prêmio Claro Música Independente na categoria de Melhor Programa de TV. De 2004, ao lado de programas de TVs abertas como MTV, TV Cultura e outras. Com o excelente resultado da votação, o Stay Heavy fechou um acordo com a rede NGT e a produtora Alpa Canal para formar a própria rede de transmissão. O Stay Heavy foi um programa importante, fez cobertura do Wacken Open Air, além de matérias de shows no Brasil e as diversas atrações nacionais e internacionais que passaram pelo programa. Nós do canal Vlog Rock desejamos os nossos sinceros sentimentos a toda a família. E o Sepultura iniciou neste mês de março a sua turnê de despedida. E na semana de iniciar a turnê, a banda teve que anunciar a saída de Eloy Casagrande. Sim, meus amigos, uma saída inesperada que pegou todos os fãs de surpresa. Porém, o Eloy abandonou o barco. E ao mesmo tempo que o Sepultura anunciou a saída de Eloy, acabou anunciando a entrada de Grayson Nectruman, que era a batera do Suicide Otendice. Um bom baterista que ao vivo vem mostrando para o que veio. Uma boa escolha do Sepultura. E o Suicide Otendice aproveitou o momento também para anunciar um novo baterista. Já que o Grayson foi para o Sepultura, o Suicide Otendice acabou anunciando o Jay Winberg. Sim, meus amigos. O baterista que foi demitido do Slipknot agora integra o Suicide Otendice. E o Eloy Casagrande pode ser o novo batera do Slipknot. E os ex-integrantes do Nightwish, Tarja e Mike Atala, juntos em uma torneira após 20 anos. Tornou com os shows aqui no Brasil, porém, dois desses shows foram adiados devido a problemas de saúde. Tanto Ataja quanto Mike Atala acabaram sofrendo uma forte gripe, o que impediu que o show de BH fosse realizado. Mês de março tivemos mais uma edição do Festival Lollapalooza. E até que, enfim, o Blink Wollany 2 fez o seu primeiro show em solo brasileiro. A banda se sentiu à vontade no Brasil. Tanto que o vocalista do Blink estava tocando violão diante de fãs na porta de um hotel em São Paulo. E o Overkill anuncia a entrada de David Ellefson, ex-Megadef, para 10 shows. Um desses shows ocorrerá no Summerblazer Brasil. Sendo assim, o ex-Megadef virá ao Brasil e fãs poderão ver ele à frente do Overkill, tocando o seu baixo. E Ozzy Osbourne deseja se encontrar com o produtor para gravar novas músicas? Ozzy já disse que não está conseguindo nem sequer ficar em pé. Será difícil para realizar uma nova turnê. Claro que a ideia de realizar dois shows em sua cidade natal ainda não foi descartada. Porém, Ozzy, no momento, quer se concentrar na gravação de um novo disco e espera a chegada de seu produtor. A ideia para o próximo disco de Ozzy é seguir trazendo convidados para a parte instrumental. É muito bom ver o Ozzy querendo lançar novas músicas em um novo disco. E até que enfim, a fase Tony Marte no Black Sabbath ganhará box e chegará nas plataformas digitais em maio 1989 a 1995. Irá recolocar no mercado quatro álbuns da fase Tony Marte. Três deles foram remasterizados, enquanto um deles foi remixado pelo guitarrista Tony Homme. Sim, o álbum Forbidden de 1995 ganhou uma nova remixagem. Ah, mas está faltando The Eternal Wilder. Bom, The Eternal Wilder já ganhou relançamento há uns anos atrás em versão dupla. Então ficou de fora do box. E quem sabe o Cross Purposes Life seja lançado futuramente em CD e DVD. Este ao vivo era bem esperado pelos fãs e acabou ficando de fora, infelizmente. E a formação atual do Queensryce está tocando na íntegra o EP de estreia e o álbum de estreia The Warne para celebrar 40 anos. A turnê já começou. Quem sabe a banda não passa aqui pelo Brasil, né? Lembrando que essa formação atual do Queensryce ainda não veio ao Brasil. E se viesse tocando o EP e o primeiro álbum The Warne na íntegra ia ser espetacular. Todd La Torre é o atual vocalista do Queensryce e o cara manda muito bem ao vivo. Atenção produtores, traga o Queensryce para cá. E uma notícia inesperada. O vocalista Eric Grohl anunciou sua saída do Skid Row. O motivo? Desgaste gerado pela vida na estrada, a sua saúde. Recentemente ele se recuperou de uma leucemia. Porém o Eric decidiu deixar a banda. Na minha opinião, o Skid Row renasceu com a entrada do Eric Grohl. Mas todo mundo sabe que ele enfrentou uma leucemia. E que a vida na estrada, a vida em turnê, não é fácil e desgasta bastante a saúde. Então é pensando na saúde que o Eric Grohl resolveu deixar o Skid Row. A banda ainda pretende lançar um disco ao vivo com alguma performance do Eric. E a gente fica na torcida aí para que o Eric se recupere 100% de sua saúde. Quem sabe ele não dê início a sua carreira solo. Ele faz excelentes covers em seu canal oficial no YouTube. Para as últimas datas da turnê, Liz Halle, do Alaston, irá substituí-lo. E depois, a banda deve ir atrás de um novo vocalista. Aí começa novamente aquela novela. Será que o Sebastian Bach vai voltar? Quem sabe? E agora vamos para os lançamentos. Começamos com Bruce Dixon, The Mandrake Project. Sétimo trabalho de estúdio de Bruce Dixon. E o canal Vlog Rock trouxe uma resenha exclusiva sobre o novo trabalho de Bruce Dixon. Se você ainda não conferiu, confira. Link na descrição. Vídeo no card. O novo trabalho de Bruce Dixon é diferente de tudo aquilo que ele já fez em carreira solo. Mas ouvindo bem o álbum, você percebe que ele tentou colocar de tudo um pouco. Então vale a pena ouvir. E claro, paciência ao ouvir o novo trabalho do Bruce. Ele é diferente, complexo. O fã tem que entrar no mundo de The Mandrake Project para poder compreender esta obra. E o ex-vocalista do Accept, David Risi, lança seu novo trabalho solo. Babetism Fire. Totalmente recomendado os trabalhos do David Risi pós-Accept. Se você não conhece, vá atrás, ouça. É muito bacana. E a nossa rainha, Doro Pest, com o seu novo EP, com o Keres. E o Firewind, banda que traz o ex-guitarrista do Ozzy Guns Guy em mais um álbum de estúdio, Stand It United. Vale a pena ouvir. Uma ótima sonoridade. Uma ótima banda que vale a pena a audição. E o Suicide Angels lança seu novo trabalho para o Funny Player. A banda está com o som mais moldado. Para quem curte aquele trash, excelente banda, que vem evoluindo a cada álbum. E um dos discos mais esperados desse mês. Novo trabalho do Exodder. Defecto, Ominum. E a banda não deixa a desejar. É porrada na orelha, do início ao fim. Excelente trabalho. E um dos discos mais esperados. Novo trabalho do Judas Priest. Invisible Sheld. Que ganhou resenha exclusiva aqui no canal Vlog Rock. E sem sombra de dúvida o novo álbum do Judas Priest. É um dos melhores lançamentos de 2024. Parece que o Judas Priest se teletransportou novamente aos anos 80. E trouxe um excelente trabalho. Que pena que este novo álbum não ganhou edição nacional. Já que a Sony foi embora do país. E eu gostaria de recomendar uma banda. Sim, não é todo dia que vemos uma banda da Tunísia. Mas o Mirat está na ativa com o seu novo álbum Karma. Vale a pena a audição. Vale a pena ouvir e conhecer esta banda. E ouvir este novo trabalho. Que está sensacional. E para os amantes de Power Metal. Sonata Ártica com o seu novo trabalho. Clear Code Beyond. E o Dragon Force. Com o seu novo trabalho. Warp Speed Herions. Mantendo firme a sonoridade. Tanto Sonata Ártica. Quanto o Dragon Force. Trazendo aquele Power Metal. E aquele metal sinfônico. Que muita gente curte. Excelente trabalho de ambas as bandas. E o nosso arroz de festa europeu. Estamos falando dele mesmo. Rony Romero. E o novo trabalho do Lords of Black. Que traz Heavy Metal e Prog. Da melhor qualidade. O novo trabalho. É o Mechanics. Of Pueda City. Mantendo o nível dos álbuns anteriores. Ao meu ver o Lords of Black. É a principal banda. É o principal projeto do Rony Romero. Que na minha opinião. Ele deveria dar uma atenção maior. A essa banda. Poderia deixar de lado os mil e um projetos. E se focar de vez. No Lords of Black. Que a cada álbum. A banda só melhora. Vale a pena ouvir. E o ex-vocalista do White Lion. Mr. Mark Trump. Com o seu novo trabalho. Mente of Wendy Teach. Trazendo aquele hard rock de qualidade. E mesmo com a volta do GRID. Scott Step. Não deixou de lançar o seu novo trabalho solo. Hard Power. E o Rage. Lançando um disco duplo. After Lifelines. É um trabalho. Que o fã vai ter que ter um tempo. Para ouvir. E absorver. Muito bem as canções. Mas é claro que o Rage. Não decepciona. E temos um novo projeto. Um super grupo. Who Gods Destroy. Com seu disco de estreia. Insane. Tendo Bruno Valverde. Batera do Angra. Dino de Luzic. Que fez parte do Whitesnake. Do Animal Drive. Um super grupo. Um belo projeto. Um som pesado. E o Dino de Luzic. Mandando ver nos vocais. Vale a pena a audição. Vale a pena ouvir e conhecer. Esta nova banda. Who Gods Destroy. E estes foram. Os principais lançamentos. Mês de março. Dois. Mil e vinte e quatro. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. O canal Vlog Rock está completando dez anos. E estamos com uma meta para alcançar quarenta mil inscritos. Então bora lá espalhar a santa palavra do rock. O canal Vlog Rock todos os meses presta este serviço de utilidade pública. A todos. Trazendo as principais notícias e os principais lançamentos de cada mês. Eu Douglas Pinheiro me despeço. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.